Olá pessoal, tudo bem? Sou a Simoni Figueiredo. Hoje estou aqui no canal do Mega Armarinhos para mais uma aulinha de crochê, tá? Nós vamos estar confeccionando esse gorro caído aqui, bem bacana, bem facinho. Até você que é iniciante vai conseguir estar confeccionando a sua também e tenho certeza que vocês vão adorar da peça, tá bom? Se inscreva aqui no canal também para vocês ficarem por dentro de todas as novidades, virar outras artesãs aqui também, fazer a aulinha com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, deixa seu likezinho aí que é muito importante para nós, tá bom? Beijo pessoal, vamos lá! No vídeo aula de hoje, para a nossa aulinha, nós vamos estar usando um novelo da lã retrô com agulha 5.5, agulha Candy Colors, aquela de plástico do kit da Círculo, tá? Várias pessoas me perguntam que agulha é essa com a bolinha em cima. É uma agulha de plástico da Círculo que vem um kitzinho do número 2 até o número 6, tá bom? Nós vamos usar a linha retrô para essa touca. Vocês podem estar trocando usando outros fios também, tá? Vocês optando pela lã círculo, pelos produtos do Círculo, a qualidade da peça de vocês, eu garanto que vai ser 100% satisfeito, seu cliente quanto vocês, tá bom? Então, vocês não tiveram a lã retrô, vocês podem usar miga, vocês podem usar batique, vocês podem usar barroco, vocês podem usar ane, charme, vocês podem usar veluda, simetria, todos os fios, todos os produtos do Círculo, vocês vão amar o resultado, tá bom? Essa aqui é a retrô 3583, tá? É a cor 3583 e nós vamos usar apenas um novelinho de 125 metros, tá bom? O novelo tem 100 gramas com 125 metros. Então, vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Vamos iniciar com um anel mágico, vamos prender o nosso anel mágico com um ponto baixo, subir duas correntes, uma, duas, que equivale a um ponto alto. Vamos dar a laçada e vamos fazer mais 15 pontos altos dentro do anel mágico. Dentro desse anel mágico, com esse correntinha que subimos, nós temos que ficar no total de 16 pontos altos, tá bom? Então, vamos lá fazer 16 pontos altos. Assim, pessoal, feitos os 16 pontos altos, vamos fechar, puxa o fiozinho que sobrou, conta aqui, um, dois, três, fecha com um ponto baixíssimo, sobe três correntes, tá? E agora, em cada ponto de base, vamos trabalhar dois pontos altos. Então, a nossa segunda voltinha, nós vamos ficar no total de 32 pontos altos, tá? Em cada pontinho de base, trabalhamos dois pontos altos. Então, vamos lá. Ficando assim a nossa segunda voltinha. Fizemos dois pontos altos em cada pontinho de base, no total de 32 pontos altos, tá? Fecha aqui com um ponto baixíssimo, sobe três correntes, uma, duas, três. Dá uma laçadinha na agulha, no próximo ponto de base, faz um ponto alto. E vamos trabalhar, agora, a seguinte forma. Agora, dois pontos altos. Então, na terceira carreira, será dois pontos altos, um em cada pontinho de base e um aumento. Um aumento é dois pontos altos no mesmo ponto de base. Aí, vai fazer um ponto alto. O segundo ponto alto no próximo ponto de base. E no terceiro ponto alto, vamos fazer, no terceiro espaço de base, vamos fazer dois pontos altos juntos, tá? Essa é a nossa terceira voltinha. Dois pontos altos, um aumento. Então, vamos lá. Pronto. A nossa terceira carreirinha, então, é dois pontos altos, um aumento. A nossa quarta carreira vai ser um, sobe três correntes. Vamos trabalhar quatro pontos altos, uma, duas, três, quatro. Será quatro pontos altos e um aumento. E aí, no quinto, faz dois pontos altos juntos, que é o nosso aumento. Então, ó, aqui já é uma, duas, três. Três carreiras de aumento. E a quarta carreira vai ser assim também. Quatro pontos altos, um aumento. Quatro pontos altos, um aumento. Vai ser agora, nossa, terceira carreira e a quarta carreira vai ser dessa forma. Quatro pontos altos, um aumento. Quatro pontos altos, um aumento. Tá? Então, vamos lá. Ficando assim, pessoal, ó. Trabalhamos duas carreiras de quatro pontos altos e um aumento. Agora, nós vamos trabalhar oito carreiras retas, sem aumento. Tá? Vai subir as três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos seguir oito carreirinhas, pontos sobre pontos, tá? Assim, ó. Só pontos sobre pontos. Agora, não vamos mais trabalhar aumentos. São oito carreiras sem aumentos, tá? Vou estar fazendo a minha aqui. Vocês façam a de vocês aí. E voltamos pra tá fazendo o acabamento da nossa toquinha. Vamos lá. Ficando assim, pessoal. A base da nossa toca, tá? Trabalhamos cinco carreirinhas aqui de aumento e oito carreiras retas. Ela já está uma base de uma toca pronta. Tá vendo, ó? Aí, era só fazer um biquinho aqui e acabou. Mas, ela é com... Como vocês viram o jeito que ela é, ela é caidinha aqui, né? Aqui tem aquele pompom bem grande que eu fiz também com a sobra de linha que sobrou, tá? Que vai sobrar bastante. Ainda dá pra fazer o pompom e o acabamento. Vamos trabalhar agora quatro carreiras... Três, perdão. Três carreiras de ponto alto em relevo. Pra fazer aquela barra... Vai ser uma barra grandinha assim, vai ficar bem bonita. Se você quiser menor, faz menos carreira, tá? Como é feita a barra de alto em relevo? Vamos subir três correntes. Uma, duas, três. Dá uma laçada na agulha. No próximo ponto, em vez de pegar aqui em cima, nós vamos pegar por trás aqui, ó. Do ponto. E fazer um ponto alto. Dá uma laçada. No próximo ponto de base, um ponto alto normal. No próximo, um ponto alto em relevo. No próximo, um ponto alto normal. E no próximo, um ponto alto em relevo. Então, nós vamos trabalhar por três carreiras intercalando. Um ponto alto, um ponto alto em relevo. Um ponto alto, um ponto alto em relevo. Intercalando, tá? Por três carreiras. Depois, nós só vamos colocar o pompom aqui. E a nossa toquinha vai estar pronta. Tá? Sempre assim, ó. Um ponto alto em relevo. Um ponto normal. Um ponto alto em relevo. Tá? Vou tá fazendo a nossa barrinha aqui e volto com vocês. Vamos lá. Ficando assim, pessoal. A barrinha da nossa toca. Tá vendo? Ela ficou um pouco grande. Um pouco grande não. Ela ficou um tamanho ideal pra toca. Tá? A toca, ela é caidinha assim, como vocês viram aí na foto. E ela ficou bem linda. Tá vendo, ó? Com essa aqui. Agora, é só pôr o pompom aqui na ponta. Aqui, ó. Introduzo o pompom aqui. Com este fio aqui do anel mágico, é só amarrar. Tá bom? E a nossa toca já está pronta. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Agora, é só arrematar, esconder os fios. Tá? E a nossa toquinha de hoje já está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tá deixando aí nos comentários que eu respondo vocês. Tá bom? Assim que possível, eu respondo vocês. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Fique por dentro de todas as novidades. Tá bom? E um beijo, galera. Até o próximo videoaula. E um beijo.